DJ Piau, se tornando só a Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá Não brinque comigo, eu não sou a Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá-Rá É dente por dente, é olho por olho Eu vou lhe botar uma peruca de touro Aí você faz amor Aí você faz amor Aí você faz amor Vai ver o que é amor Um homem se fruga, ele bebe, ele chora Quando a mulher dele vai embora Por isso cuidado, não brinque comigo Você está correndo o perigo Aí você faz amor Aí você faz amor Aí você faz amor Vai ver o que é amor Banda X Um homem se fruga, ele bebe, ele chora Quando a mulher dele vai embora Por isso cuidado, não brinque comigo Você está correndo o perigo Você está correndo o perigo Aí você faz amor Aí você faz amor Aí você faz amor Vai ver o que é amor Aí você faz amor Aí você faz amor Aí você faz amor Aí você faz amor Vai ver o que é amor Aí você faz amor Aí você faz amor Aí você faz amor